Se você gostaria de se movimentar rápido no ringue, igual o boxeador Muhammad Ali Fica comigo até o final que hoje você vai aprender como Olá, eu sou Jonathan Oliveira, seu host aqui do canal Jump Flame onde você pula a corda, fica em shape e vive mais No episódio de hoje eu vou mostrar a vocês a como melhorar o seu full work de boxe com esses três truques de pula a corda Então pessoal, sem mais demoras, vamos direto para o vídeo Provavelmente você deve estar se perguntando porque eu estou de toquinha, de luvinha, de cachecózinho, é porque aqui na nossa base do Texas está 6 graus abaixo de zero, 6 negativo E o motivo que eu corri aqui fora para fazer esse vídeo, porque na previsão o tempo disse que vai nevar, então se nevar eu não vou poder fazer vídeo nenhum para vocês Então já dá já esse like, que faça sol, faça chuva, abaixo de zero A gente está aqui trazendo conteúdo para vocês, beleza? Então já vamos começar já Então pessoal, o primeiro movimento de pula a corda para melhorar o seu full work no boxe é o boxe step que vocês provavelmente até sabem qual vocês provavelmente até sabem qual movimento é que é um movimento muito usado por todos os boxeadores que é esse movimento aqui E para fazer ele é muito simples, você vai pular com os dois pés juntos, só que você vai tocar levemente no chão com a perna, sempre alternando assim, tá vendo? Sempre alternando as pernas, só que, para melhorar o full work, só o boxe step não é suficiente Você vai ter que se movimentar Indo para frente, indo para trás, indo para o lado, indo para o outro Você já joga um giro lateral, já cruza, sempre indo, sempre se movimentando com o boxe step, beleza? Então, vamos simular agora, para você dar uma olhadinha no boxe step no ringue Então, o segundo movimento de pula a corda para melhorar o seu full work é o boxe stance O movimento muito utilizado pelo boxe é a dobrar a vilória, que é esse movimento aqui Então, para o boxe stance, você vai fazer, colocar uma perna na frente da outra e... Você vai pular assim, indo para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás Você pode ir para trás, você pode ir para frente Agora, vamos simular o boxe stance no ringue Ok, pessoal, o próximo movimento de pula a corda para você melhorar o seu full work no ringue é o jumping jack movimentado, muito utilizado pelo boxeador Flamel Eder, que é esse movimento aqui Então, para o jumping jack movimentado, você tem que aprender o jumping jack, que é esse, ó Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou E agora, aprender o boxe stance de lado, que é isso aqui, ó E aí, você só empurra 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 E agora, vamos simular o jumping jack movimentado no ringue Aí está, pessoal Aí está, pessoal Aí está, pessoal Três movimentos de pula a corda para melhorar o seu full work Se liga, que nós vamos fazer outro vídeo com mais detalhes a parte 2 Lembra que eu falei que se eu ia gravar esse vídeo naquela hora, ó, olha aqui Dá uma olhadinha aqui no visual É, então, isso aí, ó Já dá aquele likezão Não se esqueça que estamos aqui para vocês, ó Nevando, com sol, abaixo de zero não importa, beleza? Beleza?